Música Gente, olha o peixão que o meu marido vai fazer pra gente agora, olha A cabeça dele Quem aí gosta de peixe, gente? Música 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 Bom, gente, agora eu vou provar esse peixinho do maridão aqui Hum, é uma delícia, amor Música Gente, quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal Vem fazer parte da minha família da Solidade, eu vou ficar muito feliz com vocês aqui comigo Essa delícia aqui Come com o longo peixe, amor Tamba aqui, gente Tamba aqui é assado Tchau Tchau